O item de número 45, processo número 48500-00-0084-2006, alteração das instalações de transmissão de interesse restrito da usina hidrelétrica Passo São João, otorgada a Eletro-Sul Centrais Elétricas S.A. por meio do decreto de 25 de julho de 2006, localizada nos municípios 16 de novembro e Roque Gonzales, no estado do Rio Grande do Sul. Relatou Edvaldo Alves Santana. Isso é um processo bem simples. Em 26 de setembro de 2012, a SRD autorizou que as instalações de interesse restrito da usina, no caso Passo São João, fossem incorporadas pela RGE. Isso foi feito e o que a empresa solicita agora é que só que isso que foi feito seja transcrita para o contrato de concessão. A SCG fez a nota técnica 201, que instruiu o processo, e a minuta do termo aditivo foi analisada e chancelada pela Procuradoria. Portanto, posso ir passar direto para o dispositivo. Diante do exposto que é coisa do processo, voto por aprovar o segundo termo aditivo ao contrato de concessão 04-2006 da UHE Passo São João, que visa alterar a descrição das instalações de transmissão de interesse restrito da UHE para refletir a transferência de tais instalações para a Rio Grande e a Energia RGE. É o voto. Em discussão. Em votação. Acompanho o relator. Também voto com o relator. Acompanho que o diretor decidiu aprovar o segundo termo aditivo ao contrato de concessão da UHE Passo São João, conforme a minuta anexa, que visa alterar a descrição das instalações de transmissão de interesse restrito da UHE Passo São João, para refletir a transferência de tais instalações para a Rio Grande e a Energia RGE. Próximo item, bloco. Obrigado.